Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui fala Lelé Play e hoje eu estou aqui no Booty Ok, e é isso, gente eu sou nova nesse jogo, então se vocês jogaram, não me julguem Oh, como é que eu faço para construir? Tem como eu ver o dos outros? Tem, abaixa um pouco Não, gente, como eu faço para construir misericórdia? Ah tá, já sei O tema é diamante Eu vou pegar uma cor azul Azul e branco Então vamos começar Ai gente, que medo Como eu falei, eu sou nova nesse jogo, então não me julguem Eu esqueci como é que é um diamante, na hora dá um desespero Misericórdia Assim Ai gente do céu Isso vai dar muito ruim Vai, 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 vai Ai gente, misericórdia Desse tamanho tá bom? Acho que tá bom assim, gente Ai liga aqui assim Misericórdia, esse vai ser o diamante mais feio que eu já vi na minha vida Pera, vamos consertar ele Quebra misericórdia Ai gente, na hora dá um nervosismo, vocês não tem noção Ok Ah misericórdia, eu tô construindo tudo errado Vai, 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 vai Meu Deus Meu Deus, mas que diamante feio E se eu quebrar aqui as pontinhas assim? Acho que vai ficar melhor Ó, já tá com o formato de diamante na minha cabeça Agora vamos pôr aqui, ó Pera Aqui sim Aqui 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 Vai ficar bom? Muito provável que não Vai ficar assim? Vai Gente, eu acho que eu vou trocar esse bloco Eu não gostei muito desse Desse bloco azul aqui Eu quero esse Vai falar, eu tô pobre Metal Ai que chato Não gostei E se vocês gostam desse vídeo de Minecraft, essas coisas Vocês já tem que dar o seu like Porque É o primeiro vídeo que eu trago aqui assim Gente, ficou bonito? Não ficou Vai ficar assim mesmo? Não vai E agora eu vou pôr aqui Assim Nossa, que coisa feia Não, assim não ficou legal Como é que tava? Sim Ok, agora só vamos continuar Um pouco assim Ó, pro lado Que nervosismo, gente Corre, corre A gente tem que correr contra o tempo Contra o tempo Literalmente, pode ter Sei lá Você pode ter todo o tempo do mundo aqui Mas você vai ficar nervoso 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 Do mesmo jeito Ai, por que? Você tem bastante tempo Não importa Gente, minha primeira vez jogando Vai que eu ganho Já assim De primeira Sabe? Ai, coloquei bloco no lugar errado Não, tá certo Tá certo Ai, misericórdia Ok Nossa, que susto Eu jurava que era 18 segundos Gente, eu não consigo Postar vídeo com muito tempo Então Eu vou Vai ser só uma partida Eu acho Eu coloquei um bloco ainda mais Ai, misericórdia Vocês gostam de Minecraft, gente? Esse aqui claramente não é o verdadeiro Mas Tudo bem Eu já tive o verdadeiro Já tive Mas também não era pago Eu usava o Happy Mod Na verdade Eu nem lembro Qual que eu usava Ok Gente, eu não vou preencher Ali no meio Só vou por aqui Porque Nem vai ter como ir ali Né? Então não faz muito sentido Colocar bloco ali Agora Aqui do lado Eu vou por Uns blocos Sei lá Azuis ou algo Pra não ficar tudo Tão branco Porque o diamante A maioria Da parte Ele não é azul Não branco Gente, eu tô correndo Quanto tempo Eu sei Eu tenho bastante tempo ainda Mas Bastante entre aspas Ai, gente Misericórdia Pera, pera, pera Respira, respira 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 Eu tenho um minuto ainda Misericórdia Nossa, que diamante Ah, eu deveria ter colocado Aqui, ó Branco Ia ficar mais bonito Eu não gostei Eu vou dar Eu sou muito exigente Eu não gostei muito desse Bom, eu não tô querendo mexer Porque o meu ficou pior ainda Vamos ver aqui O que é isso? Isso é um diamante? Ah, tá Entendi É como se aqui fosse o diamante Tipo uma picareta Tentando Depende do lado Que você olha Esse aqui é bonitinho Mas eu vou dar dois Porque Igual eu Spawnei aqui Literalmente Isso aqui Não se percebe que é um diamante Parece mais um ovo azul Gente Veio mesmo Calma aí Ok Ô gente Isso deu bug? Que isso? Gente Justo na primeira vez Que eu tô jogando Deu bug Olha isso Eu fiquei Literalmente Eu fiquei aqui E o povo foi Lá ver dos outros Será que agora é o meu? Talvez seja o meu O meu tá pra lá Eu Travei Não é o meu Eu tô vendo o nomezinho ali Ainda não é o meu, galera Quando for o meu Eu vou colocar a coroa Eu 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 Nossa, gente Eu travei Aê Destravei Agora é o meu Olha aqui, gente O meu tá lindo Tá maravilhoso O que eu tenho a dizer Sobre isso? Nada Eu também odiei ele É E viver A pessoa ganha Muito provável que não Por causa que teve Outros melhores Gente Isso não é um diamante Isso aqui não é um diamante Diamante, gente Ok É uma casinha Ah, a casinha ficou muito bonitinha Eu vou dar dois Porque ficou bonitinha a casinha Mas não é um diamante Ok Ah, vai Outra vez de novo Que ódio Bom Como vocês podem ver Olha o que aconteceu aqui Eu saí Pra cá Gente O que eu faço Da minha vida Eu tenho que ver Onde é que tá o povo Winner Noob Sim O nome da pessoa é noob Mas eu Gente Gente Eu estou indignada Eu travei justo Pera Até que eu não fiquei tão ruim Um quarto Olha que lindo Meu, galera Eu travei justo Agora Primeira partida Tá bom, gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Porque eu não gostei Eu travei na primeira partida Que vocês nunca mais me peçam Esse jogo Por favor Brincadeira É É isso Tchau, gente Fui Ai Ainda não foi, não Fui Gente Não quer parar O vídeo